Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcos Souza, palestrante internacional, especialista em vendas, neurovendas e hoje eu vou trazer para você a técnica da pipoca do cinema. Como assim Marcos? Fica aí que eu já te falo como é a técnica da pipoca do cinema. Esse vídeo faz parte de uma série de técnicas que eu ensino no meu curso Vendas Sem Limites. São 100 técnicas, eu vou repetir, são 100 técnicas que eu ensino no meu curso Vendas Sem Limites para que você possa aplicar a parte dessas técnicas, vender mais, bater suas metas, realizar seus sonhos e ser um vendedor extraordinário. Então se você não se inscreveu, se inscreva agora aqui, escreva aqui embaixo, comente, curta, dê o seu like, fique à vontade, ativa o sininho, mas interaja com a gente para que eu possa saber o que é que você quer mais técnicas, qual é a sua dificuldade, escreve para mim, deixe o seu comentário. Mas vamos lá, a técnica da pipoca do cinema. Essa técnica eu estou cansado de cair, eu sei que é uma técnica de neurovendas, mas a gente cai nela do mesmo jeito. Vou te explicar por quê. Quando você vai no cinema, você está comprando, não é o cinema, você está comprando a experiência de estar numa cadeira confortável, naquele escurinho, aquele balde de pipoca que você tanto deseja, aquele refri do lado, com a pessoa que você gosta, uma namorada, uma esposa, um filho, é uma experiência extraordinária, aquela tela enorme do cinema. E o pessoal do cinema sabe disso, e aí eles ganham bastante na hora da pipoca que você vai comer. Vamos parar para pensar. Eles pegam um produto, produto A, coloca lá um saquinho de pipoca, tamanho X, coloca lá R$16,00. Aí você olha assim e fala, caramba, R$16,00 esse pacote de pipoca. Aí vem um produto B, uma pipoca, um tamanho, é... uma vez e meia esse primeiro. É 1.5X, vai, um saquinho que é uma vez e meia, 50% a mais do primeiro, e coloca mais um refri lá. E em vez de R$16,00 eles colocam quanto? Colocam R$19,00. Aí vem aquele grande kit. No produto C, é aí que entra a técnica. Ele coloca um baldão de pipoca, que é três vezes o primeiro produto. Vou repetir, três vezes o primeiro produto. Coloca dois refrigerantes, e ainda fala para você, ó, tudo isso, tudo isso por R$22,00. Preste atenção, R$22,00. Aí você faz uma conta e fala, caramba, não compensa comprar esse saquinho de pipoca R$16,00, né? Está muito pouco. Esse kit aqui, esse balde, ele é três vezes o primeiro, vem três vezes de quantidade, vem dois refrigerantes, e a diferença é muito pouca para o segundo. Aí é que está a técnica. Ele aproximou esse primeiro preço aqui, ó, R$19,00 do R$16,00, e aí coloca o produto C, que é o ideal que ele quer vender, também próximo desse produto intermediário. Aí você fala, caramba, a diferença é pequena. Vou esquecer esse aqui, vou esquecer esse aqui, vou pegar, ó, vou pegar esse aqui, que é bem mais, tem muito mais produto, a entrega é maior, a oferta é maior, e vale mais apenas. E tem em cinema, que dependendo do filme, ainda vende um balde personalizado, onde você paga ainda mais R$10,00 ou R$15,00 pelo balde, porque o pessoal pensa, se eu agregar mais quantidade, oferta, produtos envolvidos, e colocar a diferença de preço pequena, eu vou levar a pessoa a comprar o produto premium, o produto mais caro. Isso pode ser aplicado na sua loja, no seu varejo, no hotel, na sua agência de viagem, na sua concessionária de carros, na sua venda de sementes, coletadeira, venda, é isso, é você agregar. Essa técnica da hipoca do cinema, ela nos ensina a agrega o máximo de oferta, de benefícios no produto, de forma que o produto premium tenha 3, 4, 5 vezes o produto de entrada, só que esse produto premium, ele não está tão distante, ele está próximo, porque aí eu penso, caramba, a diferença de preço é pequena, vale a pena esse produto premium. Essa é uma técnica muito boa, para você vender mais o teu produto premium, e principalmente, aumentar o ticket médio da tua empresa. Se você gostou dessa técnica, comenta aí, se inscreve no canal, porque você vai ser notificado dos outros vídeos que eu vou gravar, e você vai ter acesso aí. Vou repetir, esse vídeo, essa técnica, faz parte de uma das 100 técnicas que eu ensino no meu curso Vendas Sem Limites, técnicas extraordinárias, usadas por vendedores e empresas campeãs de vendas. E sabe o que é mais curioso? Em nenhum momento você para para pensar, que aquela pipoca está muito cara, porque um pacotinho de pipoca, que dá para fazer 5kg de pipoca, está lá no seu mercado, por 3, 4 reais. Mas você compra um kit de 22 reais, porque você não molhou os 22 reais. Você apenas comparou, com um produto que era 16 reais, e você viu que tinha muito mais benefício, e você pensou, vou sair ganhando. O cérebro é assim, quando você leva o cérebro a comparar, e a ter mais benefício, você está fazendo a venda emocional. Está até aqui o meu livro, Venda Emocional, que fala também sobre isso. É ganhar mais, por uma diferença de preço muito pequena. Está bom, meus queridos? Se você gostou, deixe seu comentário, e até o próximo vídeo, até a próxima dica, do Venda Sem Limites. Valeu!